T-L-L, T-L-T-L-A-D dor Tu vai, L-A-L T-L-A-L W-R J zd Esfeita a mina que ela é foda, pirraia se garante Dando aquela pulsada no beat do brega funk Comoda onde chega, já é calcadas no veneno Olhando ela pulsando, quitando do movimento É que ninguém resiste, não beba em do dos malandro E quem tá na batida mesmo? W, R, J, S, no comando Tô no baile de favela Onde se revela as piróias sem todo Tô no baile de favela Onde se revela as piróias sem todo Então não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar Deixa eu sambar, 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 sambar Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, deixa eu sambar Deixa eu sambar, 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 sambar Deixa eu sambar, 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 sambar Deixa eu sambar, deixa eu sambar E aí Mirella, fui pro Marilone M3F Filme E vitamina que ela é foda Pirraia se garante Dando aquela pulsada no beat do brega funk Comoda onde chega já calcadas no veneno Olhando ela pulsando o que tu andou no movimento É que ninguém resiste no beat dos malandros E quem tá lá batida mesmo W, R, J, S, no comando Tô no baile de favela Onde se revela as piróias sem todo Então não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar D, 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 D Da Beco boladão, o predileto dela Cop na batida Se copiar, vira mal Tava de bobeira em casa, me chamou no WhatsApp Uma mina bem lentinha com o rosto da TatiZak A conversa esquentou e eu mandei logo o papo Se brota na minha base, é só pender cada linguado Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Esse aqui... Esse aqui tá... Praых, praых, praquate, praquate, praquate Quarte, praquate, 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 praquate Eu jogo, eu jogo rock Vamos, 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 Dj Pop Cê só tá lançando pedrado, hein cachorro Dj Diego, a mídia aceita, meu amor Ava, tapa de bobeira em casa Me chamou no WhatsApp Uma mina belandinha com o rosto da Xbox A conversa esquentou e eu mandei logo o papo Se vantar na minha base, é só perder cada linguagem Arca pra nós, cever Pode ser pra foder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Eu jogo rabo Eu jogo rabo Eu jogo rabo O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração BZN Music Pass Acorda, acorda, acorda Que sonho esse, JS? Pô, eu vou ligar pra boca atrasa Quem é? É o anônimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Toma pagode superada Agora sem desculpinha vai Me dando rejada, para Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai Me dando rejada, vai E a Ju quando ela rebola, rebola, rebola Dano cê tá dádode cê tá dádode Cê tá tê tá chê tôtada Tô ficando em cima de mim Tô ficando em cima de mim Tô ficando em cima de mim Eita, me empolguei demais Vai Que sonho é esse JS? Jota S? Acorda, acorda, acorda Que sonho é esse JS? Boa, vou ligar pra boca transa Quem é o anonimo? Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga bunda, mostra tua competência Vai sentar no turno Vai, 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 vai Vara Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai Me dando redada Vara Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai Me dando redada Vai E a Ju quando ela rebola, rebola Dando seta da... seta da... seta da... Quikota, quikota, quikota Guida, me empolguei Centada, quikota, quikota, quikota Quikota, quikota, quikota Eita, me empolguei demais Que sonho é esse, J.S? J.S? Acorda, acorda, acorda Que sonho é esse, J.S? Pô, vou ligar pra pouca transa Eita, bye Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que sai de casa sem problema Porque adora esse lance escondido Escondidinho E sem suspeitar Escondidinho Tô pronta aqui na base Oito da minha fita Vou fuitar, fuitar, fuitar Vou fuitar, tamo cuento na treta Boto aqui na base Oito da minha fita Escondidinho E sem suspeitar Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que sai de casa sem problema Porque adora esse lance escondido Escondidinho e sem suspeita Escondidinho Tô pronto aqui na base, oito na minha treta Vou frentar, 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 frentar Vou frentar, tá buceta na treta Vou frentar, frentar, tá buceta na treta Vou frentar, 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 frentar Escondidinho e sem suspeita Escondidinho Tô pronto aqui na base, oito na minha treta Colaia, mulaia, nico oit, chico oit, 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 se liga, só bã, manta, 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 manta Ah, 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 tchit, oit, 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 oit Normal presença, chavoso Porra, mané, tá sem ideia de novo, véi Ela quer ficar comigo, ei, hã Não quero gaúcho, faz amiguinha, dá em cima Mente fraca, eu sou Se quiser ficar, não vai só pegar Porque sou merrinho de me apaixonar Se quiser ficar, não vai só pegar Porque sou merrinho de me apaixonar Porque sou merrinho de me apaixonar Cuidado, cuidado Com essa amiguinha aí do lado Ela não gosta de você, ela é um 5-7 de marra Quem são menina? É a lei da mercenária, esse eu fiz pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum É a lei da mercenária, esse eu fiz pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada no bumbum Cuidado, cuidado Ela não gosta de você, ela é um 5-7 de marra Já vôs um que produziu Vai começar a embrazar Mais uma que explodiu DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Esse é o gol Não quero gaúcho, faz amiguinha, dá em cima Mente fraca, eu sou Se quiser ficar, não vai só pegar Porque sou merrinho de me apaixonar Se quiser ficar, não vai só pegar Porque sou merrinho de me apaixonar Cuidado, cuidado Com essa amiguinha, a ídola dela não gosta de você Ela é um 5-7 de marra Ajeição menina É a lei da mercenária, esse eu fiz pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum É a lei da mercenária, esse eu fiz pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada no bumbum Cuidado, cuidado Ela não gosta de você, ela é um 5-7 de marra Ela não gosta de você, ela é um 5-7 de marra Já vôs um que produziu Vai começar a embrasar Mais um aqui, expulho Acessa agora, não e o golpe E de abostra E de gente, algo de batib Bizzini, música e vez O moral dos peridões Em come the thing name called a broken artist I said love will never party Don't know it from the start Don't tell it that they are dirty Ei, eu tá é de, eu sou o macho, hein? Tu, eu sou o rio MC, resina a voz Entendeu ou não entendeu? Quem é? É o anonimal Viagem quando ela rebola Dando sentada nervosa Quica de cima de mim Mas diga do movimento Que o pai tá enlouquecendo E não tem como existir Viagem quando ela rebola Dando sentada nervosa Quica de cima de mim Mas diga do movimento Que o pai tá enlouquecendo E não tem como existir Para de pagar a superada Sei que você gosta de mim ainda Bota aqui pra tu dar uma sentada Vem Sem desculpinha E senta Trava só sentada É uma rajada Vem Essa saudade você mata Trava, trava, trava Só sentada É um trava, trava, trava Trava, 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 trava Só sentada É uma rajada Menina não vem com inocência Deixa comigo que o pai representa Senta no torno com toda frequência E mostrou minha furia com toda Porra Me empolguei demais Trava, 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 trava Só sentada É um trava, 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 trava Só sentar deu uma rajada MC Eita 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 T bisschen Os rolling Os Vem, sem desculpinhas, senta, trava, só senta, deu uma rajada Vem, essa saudade você mata, trava, 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 só senta, deu uma rajada Menina, não vem com inocência, deixa comigo que o pai representa Senta no tono com toda frequência, me mostra o meu fúria com toda a porra Me empolguei demais, trava, 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 só senta, deu uma rajada Trava, 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 só senta, deu uma rajada Trava, trava, só senta, deu uma rajada Trava, trava, só senta, deu uma rajada Come the thing name, all the broken artists, I said, love will never party Don't know it from the start, I tell them, say, I'm dirty, yeah A short palate, Sasha, come some fame Vem, 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 vem All the broken, vem, 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 vem Quem é? Eu anonimo Quem tá essa? Eu tô levando esse choque Ai meu Deus Yo, yo Branco em M.E.R. Muito empurrada na devassa Dos maloca, ela viaja fissurado de prazer Com tesão nessa safada Puta em quatro paredes Com as ideias é fato, então escolhe a posição De lado, frente ou de quatro De quatro pode empurrar, de lado pode empurrar De frente pode empurrar, não para que eu vou gozar Pode me empurrar, pode empurrar com força Pode me empurrar, pode empurrar com força Empurra, 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 saca logo essa porra Empurra, empurra, saca logo essa porra E olha a malvada tá tarada E ela tá me provocando, só que é posição loucola E olha o que ela tá falando Empurra, 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 empurra Em quatro paredes e outras ideias é fato Então escolha a posição, de lado, frente ou de quatro De quatro pode empurrar, de lado pode empurrar De frente pode empurrar, não para que eu vou gozar Pode me empurrar, pode empurrar com força Pode me empurrar, pode empurrar com força Empurra, 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 toca logo essa porra Empurra, 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 toca logo essa porra E ela tá malvada, tá tarada, e ela tá me provocando Só que é posição no coro, olha o que ela tá falando Empurra, 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 empurra 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 Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Fogo no parquinho Me pedi um empurradão e só cada cada mal meta Essa mina é mais eu que está, não gosta de nada Se eu passo com carinho, que ela me bate e me arranha Se é pra te fuder, vou te fuder safadona Se é pra te fuder, vou te fuder safadona Putaria toda hora até que tá com o hematoma Dentro do carro, meu saco abalado, puxa meu cabelo, cama no meu grilo Dentro do carro, meu saco abalado, puxa meu cabelo, cama no meu grilo Se eu boto com carinho, ela grita daquele jeito Se eu boto com carinho, ela perde só desse jeito Dentro do carro, meu saco abalado, puxa meu cabelo, cama no meu grilo Dentro do carro, meu saco abalado, puxa meu cabelo, cama no meu grilo Ai, 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 ai Soca essa ponte Ai, 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 soca essa ponte Chuva, 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 chuva assa-meiro Mas é no beat, weoncé, o masaque né pai ch対? Esse aqui O bebê pediu empurradão e só cada cada mal meta Essa mina é mais eu que estou, não gosta de nada lento Se eu passo com carinho e ela me bate, me arranha Se é pra te fuder, vou te fuder, safadona Se é pra te fuder, vou te fuder, safadona Putaria toda hora até ficar com o hematoma Dentro do carro, meu saco abalado Puxava cabelo com a mão no meu grilo Se eu boto com carinho, ela grita daquele jeito Se eu boto com carinho, ela pede só desse jeito Dentro do carro, meu saco abalado Puxava cabelo com a mão no meu grilo Dentro do carro, meu saco abalado Puxava cabelo com a mão no meu grilo Ai, 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 ai Hoje, hoje, hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Se vou ver com os cara certo no borde só tem putão Putaria, louca, sequência de batadão Putaria, louca, sequência de batadão Bota, 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 é seu sacané Vou empurrar com força na safada com pressão Ela gosta da malícia e viaja no Malacão Ela gosta da malícia, mas bota com pressão Vou empurrar com força na safada com pressão E se vira mais E eu peço não sou mais do lado E se vira mais do lado Buste, 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 vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Se envolver com os caras certo no body só tem putão Putaria, luta, sequência de botadão Putaria, luta, sequência de botadão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão Ela gosta da malícia e viaja no malacão Ela gosta da malícia, nós bota com pressão Vou empurrar com força na safada com pressão Canal brega, esqueci Cego, abusado E o JS mão de ouro É o hit da cidade, tá ligado né Fá? É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é paibuffe, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Sou cafajaste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajaste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Eu represento o capiroca, eu represento o capiroca Se joga, eu gosto doida Sem sentimento a gente segue Fora a parte que prossegue Não, tá, 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 tá Eu represento o capiroca, 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 capiroca Eu represento o capiroca, capiroca, capiroca É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é paibuffe, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Sou cafajaste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajaste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Eu represento o capiroca, capiroca, capiroca Sem sentimento a gente segue Fora a parte que prossegue Então, tá, 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 tá Eu represento o capiroca, 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 capiroca Eu represento o capiroca, capiroca, capiroca Eu represento o capiroca, capiroca, capiroca Eu represento o capiroca, 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 capiroca Falta mais uma bomba louca Que é de Recife, estoura na porra toda Manda pras menina louca, pras menina louca Que gostar da putaria ainda zoa Toma porradinha, 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 porradão Toma porradinha, 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 porradão Toma socadão, vai, toma socadão, toma socadão, socadão Toma, toma socadão, toma, toma, toma socadão Que ó de porra, de porra, de porra, de porra, de porradão Toma socadão, bebe, toma socadão, vai, vai Toma socadão, vai, toma, toma, vai, vai Ensine música Vai! 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 Esse que trono! Que é de Recife estoura na porra toda Manda pras menina louca, pras menina louca Que gostar da putaria ainda zoa Toma a soca dao vai 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 Toma a soca dao Vai, vai Canal Brega Exclusivo EJS, eu sou mais um, hein? Explodiu Mais uma do Teor EJS, não, toco melhor nada Vou brotar, vou brotar na vibe Cheio de maldade, então pode ficar suave Vai ter pai, tem putaria, pode ficar à vontade Te arruma aí que eu vou te pegar de nave Porque eu sou isso, né? Me vem buscar, ele acabou comigo e eu quero parar de nada Só tu pra vida, só que eu tô doida pra dançar Doida pra sentar, doida pra dançar E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Esse é isso Esse é isso Infelizmente ele é isso, né? Mais uma que explodiu DJ Winner Toma meu DJ Vou brotar, vou brotar na vibe Cheio de maldade, então pode ficar suave Vai ter pai, tem putaria, pode ficar à vontade Te arruma aí que eu vou te pegar de nave Porque eu sou isso, né? Me vem buscar, ele acabou comigo e eu quero parar de nada Só tu pra vida, só que eu tô doida pra dançar Doida pra sentar, doida pra dançar E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Botar dona braba, e ela vem Botar dona braba, e botar dona braba, e botar dona braba Infelizmente ele é isso, né? Mais uma que explodiu Inscreva-se no canal DJ Winner A mídia do momento Recha que breve, carai Vai que cola, né? Branco em MR Meia noite e meia, meu celular tocou A novinha ligando, falando que viajou Na pegada do maloca que ela fica gamadinha Nós é cachorro mesmo, criado da putaria Mexa ela maluquinha, cheia de tesão Só soltada com força e ela perdendo pressão Só porradão com força e ela perdendo pressão A safada Toma porradão, só cada um, porradão, porradão Só cada um, toma de moto Toma porradão, só cada um, porradão Toma porradão, só cada um, porradão Toma porradão, toma porra, toma de moto Toma porra, toma porradão, toma porra, toma de moto Ai se eu te pego, ela se envolver hoje que eu tô taradão Ai se eu te pego, ela se envolver hoje que eu tô taradão Toma porra, toma porradão, toma porra, toma de moto Toma porra, 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 toma porra, toma de moto Meia noite e meia, meu celular tocou A novinha ligando, falando que viajou Na pegada do maloca que ela fica gamadinha Nós é cachorro mesmo, criado na putaria Fecha ela maluquinha, cheia de tesão Sua focada com força e ela pedindo pressão Sua furradão com força e ela pedindo pressão Na safada Toma purradão, sua cadão, purradão, pujarão Toma vira de motor Vai se eu te pego, ela se envolveu, é hoje que eu tô da rrada Vai se eu te pego, ela se envolveu, é hoje que eu tô da rrada Olha porra da Toma, paura, toma, paura, toma, paura Ai Droga Toma, paura, toma, paura, toma, paura Toma de moda Toma, paura, toma, paura, toma, paura Oh, novidade nova É, o pior escamoso Estão dizendo né Prazer, Tchabt que é o louco, eu tô só calado E o maneirinho do Recife, por essa meu futuro esperava Saudade daquela mina que eu não vejo há muito tempo Que quando ela sentava, ela dava o talento E quando eu te encontrar, escuta o que eu vou dizer E quando eu te encontrar, escuta o que eu vou dizer, bebê Baby, ai que saudade que eu tava de você Você senta e faz enlouquecer Aquele jeito só te sabe faz enlouquecer A saudade de sentar pra vencer Dois, 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 sem medo E na batida, vamos no chavô Esse é o trói Saudade daquela mina que eu não vejo há muito tempo Que quando ela sentava, ela dava o talento E quando eu te encontrar, escuta o que eu vou dizer E quando eu te encontrar, escuta o que eu vou dizer, bebê Baby, ai que saudade que eu tava de você Você senta e faz enlouquecer Aquele jeito só te sabe fazer Baby, ai que saudade de sentar pra você Baby, ai que saudade que eu mora lá